Pois é, já iniciamos o segundo semestre de 2022, julho inclusive já acabou. Esse vídeo tá um pouquinho atrasado, mas hoje eu vim trazer um vídeo falando das minhas leituras desse ano, de janeiro até junho. Trouxe uma tag que se chama a tag dos 50%. Primeira categoria, o melhor livro que leu esse ano, até o momento, é Graça Transformadora, de Luciano Subirá. É inegável que essa obra foi pra mim um marco nas minhas leituras desse ano, foi que definiu que a maioria das minhas leituras seriam literaturas cristãs, voltadas pra o mundo espiritual, teologia. Iluminou bastante a minha concepção sobre a graça, que passei a vida inteira falando e repetindo, sem entender completamente o que se tratava. Já tem resenha no canal sobre esse livro, é um livro bastante profundo. Eu não vou me prolongar muito, se quiser saber mais sobre o livro, clica lá na resenha. Segunda categoria é melhor continuação, e eu vou trazer pra vocês a coleção de N. Né? Eu ainda estou lendo o segundo livro, por isso que não tem resenha alguma no canal sobre isso. Quem já assistiu aquela série da Ruivinha, N com E, que também tem na Netflix, inclusive, conquistou o coração de muitas pessoas? Essa série, essa aclamada série, foi inspirada na coleção de livros de N de Green Gables. N de Green Gables é o primeiro livro, e N de Evoli é o segundo livro, que eu estou finalizando, né? Terceira categoria, lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito. Eu quero muito comprar e ler o livro chamado A Mulher com a Estrela Azul. A proposta do livro é muito promissora, pelo menos com o meu gosto, né? E apesar da obra não ser literalmente uma obra que é baseada 100% em uma história real, ela é inspirada em eventos reais, particularmente abordando ali a temática envolvida na Segunda Guerra Mundial. Eu vou ler a sinopse aqui pra vocês. Em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, Sede tem 18 anos e mora com os pais em um gueto em Cracóvia, na Polônia. Quando oficiais nazistas começam a invadir as casas e bloquear as ruas, ela e a mãe são obrigadas a se refugiar na rede de esgoto. Até que um dia, ela, uma menina que leva uma vida tranquila por causa das alianças que sua madrasta formou com os alemães, consegue avistá-la. As ruas formam uma amizade improvável e ela tenta ajudar Sede e sua família. Mas, quando os perigos da guerra se agravam, elas são forçadas a encarar sérios perigos em sua busca por segurança. Eu amo melodrama, né? Histórias de superação. Eu tenho certeza que eu vou me emocionar bastante nessa história. Eu realmente não sei quando eu vou comprar, mas eu espero muito que seja em breve. Quarta categoria, lançamento mais aguardado do segundo semestre. Em particular, não tenho nenhum lançamento, né, em mente, assim, eu não sou de acompanhar. Ah, qual livro, tal editor e tal editora vão lançar, vão traduzir, né? Eu leio mais clássicos, ou então livros que já têm uma certa fama, então é muito difícil. Quando eu já vou conhecer um livro, ou ele já tá, né, no seu auge, e aí eu vou ver se leio ou não, se é do meu agrado ou não. Ou então são clássicos, geralmente são clássicos, né? Ou clássicos da literatura geral, mundial, ou clássicos da literatura cristã. Então, lançamento, lançamento, assim, pra eu ficar sabendo, já tem que estar lançado mesmo. Ou ser algo muito aguardado, né, mas no meu caso não tenho nenhum em particular. Quinta categoria, livro que mais decepcionou. Eu confesso que apesar de eu amar a escrita da Rainha do Crime, esse livro aqui, ó, Um Corpo na Biblioteca, não foi um livro que me conquistou. Sendo mais específica, eu não gosto da personagem Miss Marple, né, que nesse caso aqui, ela tá. Não sei, não li outras histórias que a Miss Marple esteja envolvida, mas acho que não irei gostar também. Mas por enquanto, por hora, esse é o único livro que é que eu tá curioso que eu fiquei assim... Tem uma resenha no canal dessa obra, pra quem ficou curioso, né, sobre a história, ou quer saber a minha opinião um pouco melhor. A sexta categoria é o livro que mais te surpreendeu, e foi O Jardim Secreto. Eu já confessei a vocês, já que eu comprei ele pela capa, e que apesar de ter conhecido a história, eu não dava, né, muita fé. Foi uma leitura que eu adiei bastante. Mas eu me peguei ali envolvida na história, fiquei comovida em vários momentos, vibrei, chorei. Finalizei com o coração quentinho, e agora eu indico pra todo mundo. É o Infanto Juvenil, que vai conquistar leitores de todas as idades. Tem resenha no canal, foi uma das resenhas mais recentes, inclusive. A sétima categoria é um personagem favorito. N, né, ela é realmente um personagem memorável. Oitava categoria, um livro que te fez chorar. Eu poderia colocar um de dois ou três das minhas leituras, mas eu vou colocar em particular essa aqui, ó, O Apóstolo da Fé, porque eu comumente choro, né, em melodramas ficcionais, né, sendo histórias românticas ou não, mas foi a primeira vez que eu chorei em um relato biográfico. E foi um choro diferente. Não foi um choro de lamento, de tristeza e comoção. Foi um choro de impacto mesmo, de confronto, né, a fé do evangelista nos impacta de uma forma que é impossível, sabe? Algo queimou aqui dentro. Inclusive na resenha que eu trouxe pro canal dessa obra, eu confessei, né, que em vários momentos após a leitura eu fui orar, né, me deleitei ali, respeitei o Senhor, abri meu coração. Nona categoria, um livro que te deixou feliz. Novamente, né, eu poderia colocar outros livros aqui, o próprio Jardim Secreto, mas pra dar uma variada, vamos trazer aqui Persuasão de Jane Austen. A romântica febril dentro de mim dorme em paz quando o casalzinho fica bem. Eu já trouxe também resenha pro canal dessa obra, então não vou me prolongar, porque também é uma obra bastante conhecida, tem filmes, tem séries, enfim. Fiquei com o coraçãozinho aquecido, foi uma leitura que me deixou feliz sim, porque eu gostei do finalzinho da Annie Elliot com o Frederick Wentworth, né, eles mereciam e merecem felicidades. A décima categoria é Melhor Adaptação Cinematográfica de Livro. Esse ano eu reli sete minutos depois da meia-noite. E como eu já trouxe a resenha pro canal, eu já comentei que eu conheci primeiro o filme, né, lá em 2017 e depois, né, já em 2020 foi quando eu vi ler esse livro e reler novamente esse ano, né, pra trazer a resenha. Ao mesmo tempo que a adaptação, né, que o filme foi essencialmente fiel ao livro, ele também teve o seu brilho particular. Cara, foi um diamante em meio às várias adaptações que não prestam. Categoria 11, livro mais bonito que ganhou ou comprou. Eu vou ter que trazer novamente, né, o Jardim Secreto. Já que eu sei de falar aqui que eu comprei ele pela capa, então não poderia ser outro. Eu amo essa capa, gente. Apesar de ter várias capas bonitas, né, mas esse ano, esse foi a capa mais bonita que eu comprei. Os outros foram outros anos, né. Categoria 12, Novo Autor Favorito. Que é um autor que lançou esse semestre com o meu livro ou um autor que eu só conheci esse semestre. E eu vou ter que trazer novamente, né, a Frances Burnett, que é a autora desse clássico Infanto Juvenil aqui. Eu gostei bastante da escrita dela, inclusive já coloquei no meu carrinho, né, na minha listinha de compras. Outras duas obras dela, chamadas A Princesinha e O Pequeno Lorde. Categoria 13, para encerrar o vídeo, três livros que você quer ler ainda esse ano. E eu vou trazer as minhas três últimas compras, né, que eu comprei no Prime Day. O Diário de Anne Frank. O Morro dos Ventos Vivantes. E Memórias Póstumas de Brascubas. Esses três livros estavam na minha lista de compras desde 2020, gente. Mas vai ano, entra ano, vai livro, entra livro. A gente acaba, né, esquecendo um pouco. Ou então eu encontro livros que caibam no bolso. E eu prometei a promoção para adquiri-los, né, cada um saiu cerca de oito reais. Eu estou com grandes expectativas para essas leituras. E assim que eu ler eu vou trazer. Ainda esse ano, tá? Ainda esse ano eu trago. Creio que lá pra setembro eu traga. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a sua companhia. Se gostou do vídeo não esquece o like. Se inscreve no canal pra acompanhar as próximas resenhas, as próximas tags. Enfim, tudo que rolar por aqui. Me conta aqui quais foram as suas melhores leituras, suas piores leituras, seu personagem favorito. Se quiser responder a tag também, me marcar. Eu vou adorar assistir as suas respostas. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.